É, americano, foram tantas as novidades que eu fiz uma listinha pra vocês aqui de 10 novas motos custam zero quilômetro que você poderá comprar aqui no Brasil neste ano de 2024. É, americano, o título desse vídeo é o seguinte, Adeus Moto Velha, meu filho, são 10 motos custam zero quilômetro que você, zero quilômetro, que você poderá comprar no Brasil neste ano de 2024. Eu fiz uma listinha aqui pra gente dar uma relembrada nessa história toda, porque tem muita coisa vindo por aí. Algumas delas totalmente confirmadas, outras na expectativa, mas a grande maioria das motos da lista são motos que estão confirmadas aí já na eminência de começarem as operações de vendas aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes quero pedir pra você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixa um like no vídeo, se inscreva aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral pra gente, pro YouTube entender a nossa relevância aqui dentro da plataforma. Deixa o comentário também, tá? Americano, quer participar do sorteio da minha moto, cara, a moto que eu fiz, a moto excursão Atacama, moto que eu fiz várias viagens aqui no Brasil, que tá comigo já há uns quatro anos, que é a mosquinha varejeira, esta linda Harley Davidson Street Glide, ano 2015, verde militar, é a minha moto de uso pessoal. e nós fazemos esses sorteios aqui no canal pra ajudar o canal financeiramente a se manter nessa plataforma do YouTube. E de quebra, quando você participa do sorteio, você ainda participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Então, dá aquela moral pra gente aí, o link tá na descrição desse vídeo e dos vídeos passados também, beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá, Americano, top 10 motocas, zero quilômetro aqui no Brasil em 2024, e a primeira delas é a Kawasaki Eliminator 450, moto que já foi lançada nos mercados estadunidenses, europeus, moto que traz aí, né, cara, toda uma pompa de moto custom, clássica, tradicional, e que irá incorporar o mix da Kawasaki juntamente com a já conhecida por nós Vulcan 650S, que não sai de linha, né, então essa moto possivelmente chegará aqui no Brasil até o final do primeiro semestre. Essas são as informações que foram passadas pela própria Kawasaki com relação a essa motoca, e obviamente, no quesito preço, ela provavelmente vai se posicionar acima da Super Meteor 650, que também tá nessa lista, vamos falar dela daqui a pouquinho. Nova moto custom 1200, essa nós temos a suspeita de que ela chegará, mas não temos a informação oficial, mas tudo indica que a Shinerai trará aqui no Brasil também, uma moto que ela fez em parceria com a italiana SWM, que foi uma empresa comprada pela Shinerai desde lá do ano de 2014, que é a Stormbreaker 1200, uma moto de alta cilindrada, essa moto custa na faixa dos 9.990 euros, faz 10 mil euros lá na Europa, né, então se você fizer uma conversão direta, né, que não é a forma correta, ela ficaria acima dos 50 mil, mas pra uma moto de 1200 cilindradas, com motor em V, né, uma moto que se parece muito com as motos da linha Sportster, da Harley Davidson, uma moto que foi concebida aí pela Shinerai para entrar nos grandes mercados mundiais, o preço até que não tá muito salgado, não. Existe possibilidade dessa moto aqui no Brasil? Sim, tá, existe a possibilidade, né, provavelmente a Shinerai está estudando aí. Parece que essa moto, na realidade, né, a informação que nós tivemos até de, que foram publicadas em vídeos passados aqui no canal, ou que foi publicado em vídeos passados aqui no canal, que essa moto estaria até em fase de homologação aqui no Brasil já, mas ela não apareceu em nenhum vazamento de vídeo ainda, né, então sempre fica aquela suspeita de que realmente essa moto vem nesse ano de 2024, ou vem mais adiante, né, mas o fato é que existe um grande interesse da marca para essa moto de alto cilindrado, que certamente fará muito barulho no mercado nacional. Próxima motoca, Royenfield, né, que já tá aí, ó, beliscando o cabelo, Super Meteor 650, moto que vem e já teve até os preços aí de forma, né, talvez até errou, né, revelados aí pelo concessionário, né, R$ 34.990, variando até R$ 38.990, mas pode ser menor, né, a gente sabe disso aí também, que não foi batido o martelo final, mas já foi batido o martelo mediano e esse preço acabou vazando aqui, nós trouxemos informação aqui no canal. Super Meteor que chega aparentemente no início de abril, né, isso que está sendo comentado por aí, mas a moto já está aí, né, os funcionários já têm a moto, né, a moto já foi apresentada ao grupo de investidores, a moto será apresentada em breve, né, à imprensa, né, a gente sabe dessa história toda e esperamos que possamos ser convidados também. Convida nós, Royenfield, mas tá difícil, né. Nós temos também, concomitantemente com a chegada da Super Meteor, a chegada dentro, em breve, da Shotgun 650, moto que foi apresentada nos Estados Unidos, moto que já iniciou as operações de vendas lá na Índia, né, que é a mesma plataforma twin, né, da Super Meteor, da Interceptor, do Continente do GT, moto que vai trazer também mais um incremento para o universo custom, né, de uma moto no estilo de uma Bobber, né, Shotgun 650 e nós sabemos também que ela custará menos do que a Super Meteor 650, né, então já sabemos aí que teremos preços bons nessa história toda. Baixando a cilindrada um pouquinho, nós temos a saída da Hauju Shopper Road 150, que vai acontecer esse ano de qualquer maneira, porque ela não homologa mais nessa fase nova do Promote, que é a fase 5, mas nós temos também a confirmação da entrada de uma moto que vai substituir a Shopper Road, que é a GZS 150, moto nova da Hauju, né, com injeção eletrônica, freadíssimo nas duas rodas, freio ABS, com cara de moto custo, né, moto que já foi lançada nos mercados internacionais há algum tempo, né, lê-se há alguns anos, mas que também agora, nesse ano, vai incorporar o mix da Hauju, tendo em vista que a Shopper Road é uma das motos custom de baixa cilindrada, ou a moto custom de baixa cilindrada, que também só tem ela, mais vendida no Brasil, né, ficando atrás apenas da Meteor 350, né, que tá aí sob a chancela da Hauju. Então a Hauju não vai dar um tiro no pé de não ter uma moto parecida com a Shopper Road para continuar, né, fazendo esse trabalho dentro do mercado nacional, né. Próxima moto, aí já há uma possibilidade, né, são três motos, né, a linha Avenger da Bajaj, nós sabemos que a Bajaj se pronunciou oficialmente, não com relação à vinda dessas motos, mas com relação à vinda de dois novos modelos de motos para o mercado brasileiro, né, o Valdir Ferreira, ele se pronunciou falando disso aí, da abertura oficial da operação de montagem de motos em fábrica própria da Bajaj, lá na Zona Franca de Manaus, que dois novos modelos virão incorporar o mix da empresa aqui no Brasil, que hoje trabalha com três motos, né, todas elas na linha Dominar, de 200, 160 e 400 cilindradas, e nós, obviamente, aventamos a possibilidade que a Bajaj poderia sim trazer motos da linha Avenger, inclusive existe a possibilidade até de que ela esteja trabalhando, né, isso aí é notícia nos sites indianos, numa Avenger 400 cilindradas, mas nós sabemos que hoje ela tem disponível uma Avenger Cruze de 220 cilindradas, uma Avenger Street também de 220 cilindradas, e uma Avenger 160 também na categoria das Street, obviamente com 160 cilindradas, né, qualquer uma dessas três motos seriam muito bem quistas aqui no mercado nacional, e ajudaria a incrementar o mix de motocas. Vamos falar de Zontes, Zontes tem a possibilidade também de trazer essa moto aí, a S350, uma moto que já se aventa a possibilidade dessa moto há muito tempo aqui no Brasil, né, teria mercado para ela se tiver preço, porque é uma moto custom, né, futurística, vamos dizer assim, mas se parece muito mais com a moto custo do que a V310 que ela tem hoje no mercado, então também estamos esperando aí por essa possibilidade. Vamos falar um pouquinho das três motos, rapidinho aqui para o vídeo não ficar muito longo, que foram apresentadas em um vídeo, né, publicado aí pelo diretor-geral da Shinerai aqui no Brasil, de três motos da Lifan, que seriam em parceria com a Shinerai, e são elas a Lifan V16 250, essa moto que tem cara de moto custo, motorização em V, 250 cilindradas, a novidade é que essa moto usa a mesma motorização que era usada pela Yamaha Virago 250, né, seria o mesmo motor da Viraguinha, mas com uma pegada mais tecnológica, tendo em vista que essas motos têm injeção eletrônica, nós temos também a V16 S 250, que tem uma pegada custom com motorização em V, mas resgatando mais esses traços futurísticos da motó, que é uma possibilidade aqui para o Brasil também, e para fechar essa nossa lista, nós temos também uma moto da Lifan, que provavelmente será trazida pela Shinerai muito em breve, que é a Lifan K19 150, que entra em pé de competição com as motos da Hauju 150, que hoje são Shopper Road, que será substituída pela GZS 150, e também a Master Ride 150, que nós já temos aqui no Brasil oficialmente. Beleza, americano? Curtiu a listinha? Chegou até aqui? Qual delas seria a sua moto? Deixa um comentário aí para nós, é muito importante você comentar nesse vídeo, impulsionar esse vídeo nas suas redes sociais, Beleza? Um abraço para você, excelente semana, uma semana abençoada a você, que é amigo do canal, que tenha tudo de bom nessa semana, um grande abraço, participa do sorteio das motos, se inscreve no canal, deixa um like, comentário, e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, americano de araca, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista, e agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor, é isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso, e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região, serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante, e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte. Tchau, tchau, tchau.